Então, hoje finalmente chegamos ao Chutney Digelon. Aêêêê, tem sido lá tanto tempo pra fazer esse vídeo, mas finalmente chegamos ao Chutney Digelon. Então, qual é a função do Chutney? Prioritariamente é facilitar a digestão, ok? Porque ele prioritariamente é um veículo de Agni pra dentro do corpo. O problema é que Agni e Pita, no geral, mutuamente se aumentam. Então, a Ayurveda tem uma, digamos, mágica de melhorar o Agni quando tá quente e úmido. Que o Agni fica baixo, fica fraco, por conta do quente e úmido, sem agravar o Pita. Acho que só a Ayurveda sabe fazer um negócio maluco desse. Chutney Digelon. Então, o que a gente fez? Quantos gelóis a gente tinha aqui? Uns 20? A gente pegou mais ou menos uns 20 gelóis e ralou. Ralou, ralou, naquela parte anima Maria Braga que já tá tudo pronto quando começa a gravação. Mas, você pega e fica ralando lá, é um saco, boa musculação, ok? Aí depois a gente pegou mais ou menos uma xícara, meia de limão, meia de vinagre. E aqui eu tô mostrando pra vocês o que restou, de alguma forma, do processo de ficar amassando esse geló lá dentro. Qual é a ideia? É que a gente tá cozinhando o amargo do geló com o ácido, ok? Então, quanto tempo eu fiquei fazendo isso? Prioritariamente. Mais uma vez, prioritariamente, já foi a terceira dessa gravação. O tempo suficiente pra que a minha mão começasse a esquentar. Significando que o atributo do... como é que é o nome disso? Frio do amargo melhorasse. Um, dois, três. E aqui é só pra dar uma noção visual pra vocês. A gente agora vai pegar isso ainda e espremer pra soltar o resto do suco. Você pode fazer isso uma, duas, três vezes. Mas, no geral, eu faço uma bem espremido, uma bem amassado. E você, depois, já tá com o amargo do geló aqui. Quem quiser tomar pra experimentar, fica à vontade. É vinagre com geló. Ô, delícia! Espetáculo, certo? E a ideia é que isso faz com que a gente tenha um efeito bastante terapêutico do geló, que é o amargo. Esse nosso chutney, ele vai ser bastante amargo, bastante adstringente e um pouco picante. As outras receitas de chutneys que tem no canal, no geral, elas são muito picantes e muito doces. Ok? Só que se a gente for fazer uma coisa muito doce, no verão, a gente vai ter que botar muito picante. E o muito picante não é bom, no verão. Um dos atributos do Agni é perfumado. Então a gente vai usar de pimenta. Pimenta biquinho, que tá sendo aqui portado pelo nosso sushi man. Opa, segura a câmera. A pimenta biquinho, aqui a gente comprou a fresca. Ela é melhor do que a pimenta biquinho em conserva, porque em conserva tem muito sal. E sal não é uma coisa que a gente quer muito nessa fórmula. E a gente vai usar também pimenta arueira. Alguém pega aí e mostra ali pra câmera, por favor. A pimenta arueira. A pimenta arueira é uma pimenta, assim como a pimenta biquinho, que tem no nome pimenta. Melhor abrir. Mas de picância não tem muito. Então, essa daí a gente comprou bem rústica, tá? Até com a folhinha aí no meio do caminho. Era bom a gente dar uma peneirada. Pra folhinha não imparar no chute, né? Mas a pimenta biquinho e a pimenta arueira, ou a pimenta arosa, são pimentas que melhoram a acne sem perturbar o pito. Além disso, a gente vai botar a semente de coentro. Tem semente de coentro aí? A semente de coentro é a grande salvação na vida do pito. Porque ela melhora o acne, ela esfria e ela seca. Então, pode ser a folha do coentro também. Mas muitas vezes as pessoas têm mais problemas em comer a folha do que a semente do coentro. Todo mundo que detesta a coentro e precisa do coentro. O que você faz? A semente do coentro. Porque a pessoa nem sabe que isso existe. Veio de regra. E tudo fica mais fácil. Bom, e a única pimenta que a gente vai usar, que, digamos assim, merece o nome de pimenta, é a pimenta branca. Pra fazer com que a gente tenha um efeito digestivo mais intenso. Mas por alguma carga d'água, a pimenta branca tende a aquecer mais a boca do que o estômago. Isso faz com que menos as pessoas que estão com o estômago relativamente quente, uma quantidade pequena de pimenta branca moída. No geral, entra bem no chutney, porque é tão amargo e tão atingente que a pessoa nem sente tanto. Se você tem alergia à pimenta e etc e tal, pelo menos a pimenta branca é uma boa de tirar. Ok? Aqui no caso do retiro, como a gente vai estar com as duas versões, a sem pimenta branca e com a pimenta branca, vocês vão poder ver a diferença. Como é que é o efeito da pimenta branca. Ok? Mas ela é um efeito que dá uma pinicada na boca. E não tanto, assim, um problema digestivo, de aumentar muito o calor internamente. E a gente tem aqui uma folhinha. Pode ser folhinha de coentro, pode ser folhinha de salsinha, pode ser folhinha de cebolinha, dependendo de para quem você está fazendo e qual condição. Nesse chutney, você também pode botar eventualmente cebola picada. Ok? Mas tem que ser em uma quantidade pequena. Por exemplo, para esses 20 gelós, daria uma cebola média. Ela aparece na fórmula, mas meio que assim, como um detalhe, não como uma coisa principal. Aí você vai falar, pô, mas cebola crua, agrava a pita, etc. e tal. É, mas a cebola tem o efeito importante de puxar a água do corpo para fora. Por isso que não é água, é cebola. E por isso que está crua. Porque ela crua, ela tem mais desse efeito. Se você tem alguma dúvida, vai lá, corta ela. E quando o teu olho começar a chorar, entende que ela está puxando a água do teu corpo para fora. Ok? Então, um pouco de cebola, boa, numa fórmula, considerando que você vai comer um pouquinho de chutney, e nesse pouquinho de chutney, tem um pouquinho de cebola, isso não é suficiente para agravar o pita da pessoa. Aqui a gente, como está num clima mais de yoga, a gente resolveu não botar tanto a cebola. Mas poderia ser colocada sem grandes prejuízos. Esse chutney, no geral, você pode fazer no final de semana. Dá um trampo lá, gelou. E você pode deixar na geladeira, relativamente. Uns três, quatro dias. Ou sete, dependendo do teu olho. Mas o ponto todo é que ele é uma preparação que você pode fazer ou com geló ou com machista no final de semana. E tem um chutney que você faz semanalmente. E você meio que, se quiser ralar todo dia o geló e fazer isso, cara, mas esse é um processo meio complicado, você ficar fazendo todo dia. Você tem um restaurante, e você quer, digamos assim, incrementar isso no cardápio do teu restaurante. Aí meio que dá para fazer todo dia. E é ótimo, mas assim, é só porque você faz para uma quantidade grande de pessoas. Qual é a quantidade de geló que você deve colocar? Desculpa. Qual é a quantidade de pimenta que você deve colocar? Depende do clima que você está. Se você está em Minas, que não é um clima tão quente, você pode botar um pouco mais de pimenta. Se você está no Rio de Janeiro, que é um clima mega quente, você põe muito menos pimenta. Se você está em Obatuba, que é um clima azuadamente quente, você põe na azuada. Esse chutney não é para ser prioritariamente picante. Ele é para ser um chutney amargo, picante. Então a gente tem três versões de chutney. A gente tem a versão do chutney, que é muito doce e muito picante. Que são as versões do abacaxi, do mamão, e da manga, do manga e do mamão verde. A gente tem uma outra versão de chutney, que é a versão amarga do chutney, que é o chutney de geló, de machixe, etc. A gente tem uma terceira versão do chutney, que é o chutney de coco. Que é um chutney que é muito usado no sul da Índia, no Kerala. E ele é um chutney pesado, e relativamente digerível, por conta da quantidade de pimenta que vai ali. Esse chutney de coco, ele é melhor para ser usado em um clima quente e seco, porque ele esfria mais. O chutney amargo, ele é melhor para ser usado em um clima quente e úmido, porque ele seca mais. Está claro até aqui? Bom, então eu primeiro fiz um processo de umedecer o geló. Ó, o geló está aqui, agora, entre aspas, sequinho. Certo? E dá para vocês terem uma noção. A gente vai repetir de alguma forma o processo. Dá para o pessoal ter uma noção da quantidade de líquido que saiu. Deixa eu ver se cabe... Não, não vai caber tudo nesse pequenininho. Mas, é uma quantidade razoável de vinagre e limão e caldo que tem aqui. Deve ter, sei lá, uns 200, 300 ml aqui. Tem uma quantidade razoável aí. Está saindo água só do geló? Está saindo... Isso não é... Eu não botei isso tudo de vinagre e limão. Ok? Eu vou refazer esse processo agora, para vocês terem uma noção da quantidade de... Líquido de água que o geló perdeu. E nesse processo, que ele perdeu água, ele também vai perdendo o amargo. Aqui tinha mais ou menos um quanto? Uns seis limões, esses primeiros. Deu um copo inteiro. Aqui está meio suco de limão. Poderia ser só limão. Mas, como a gente não estava com limão suficiente, o vinagre também vai ter essa função. E observe que aquilo tudo vai praticamente sair. É uma quantidade o suficiente para você conseguir amassar bem. E depois ficar pouco ácido aqui. Porque o ácido não é bom para pita. Ok? Esse efeito que a gente está fazendo é o efeito de cozinhar o amargo, no sentido excessivo, e deixar ele um pouquinho amargo. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiz e fiquei um tempo aqui. E nesse processo do amassar, não é só jogar e deixar. Você tem que ficar lá, pegando o teu pita, e apertando, etc. E tal. Para você soltar bastante do amargo, que está no interior do geló. Se você só jogar por cima o limão, o ácido, não vai conseguir cozinhar bem o geló inteiro. Ok? Aí a gente repara que a luz... Ah, luz não. A cor do líquido que vai sair aqui agora é uma cor bem menos escura. O que significa isso? O amargo, que é o escuro, já saiu e está ficando muito mais o adstringente, que é a cor relativamente do vinagre, etc. E tal. Ok? A gente pode fazer esse processo lavando na água também. Só que, quando você lava na água, você no geral precisa de mais limão, porque você vai jogar o limão fora. Entendeu? Mas lavando na água, ele fica bem menos amargo, porque você tira todo o ácido e depois você põe ácido de novo. Certo? É como se você limpasse a esponja. Aqui a gente está só tirando o excesso. A gente não está limpando o interno. Já dei uma amassada. Repito que eu fiquei, sei lá, uns cinco minutos fazendo isso antes. Para tirar o primeiro grossão. Aqui eu só estou tirando e lavando a segunda mão. E aí a gente vai começar a misturar as coisas depois que eu espremei aqui. Aqui, mais ou menos, está para ter uma ideia do que saiu de amargo. A gente estava até tomando a nossa caipirinha aqui de geló. Espetáculo. É divertido. Não morre, não. Aí agora a gente vai começar a misturar. A gente vai fazer uma versão sem pimenta branca. Então, vou botar aqui uma mãozada. A gente vai fazer uma coisa sem pimenta branca. Não, tudo bem. Aí o pessoal pode experimentar também. Esse pote amarelo. E a gente vai acrescentar a semente de coentro. Se bem que a semente de coentro para as outras, eu só separo no final que vai ficar mais fácil. Bom, a quantidade que você quiser botar, você pode. Mas assim, a semente de coentro é bom para pita. Então, se você quiser esvaziar o pote. A semente de coentro é bom para pita. E semente de coentro praticamente não tem gosto. Relativamente. Se ela não está cozida na água. Isso daqui você vai estar comendo remédio. Sem saber. No sentido de que isso vai ajudar o seu sangue a esfriar. Isso vai ajudar o seu sangue a desacidificar. Semente de coentro e pita não de bom. Então, as outras coisas que a gente vai usar, a gente já comentou. é essa pimenta biquinho picada da maneira japonesa. E foi meio saquinho ali. Quantos tinham aqui? Mais 30? 20? Um terço de saquinho. Bom, então, a ideia, se a pimenta biquinho que você comprou é fresca e não está muito picante, não precisa tirar as sementes também. Não morre. essa pimenta ela só tem nome de pimenta. De resto, nada. E isso dá um colorido legal no chutney, para não ficar só uma massa verde. Tem um chutney que é de ninho também. Isso eu não comi. Mas eu sei que existe. Então, essa pimenta, ela dá uma certa colorida aqui no sistema. Essa daqui separa um pouco das folhas que está demais. Esse chutney não precisa de sal. Mas se você quiser botar um pouco de sal, também não é proibido. Eu, no geral, não ponho. Aí, se você quiser um chutney um pouquinho mais ardido, você pode botar tipo um alho poró ou qualquer coisa assim em vez da cebola. Não tem problema também. Mas a gente está num clima bem úmido. Isso é? Isso daqui é salsinho, né? algum verde dali. Deve ser salsinho. Da horta de uma pessoa que trouxe pra gente. Mas esse verdinho deixa a aparência mais aromática. A pessoa consegue sentir cheiro de alguma coisa. Porque até aqui não tem cheiro de nada. Num certo lugar. Então, isso deixa o elemento mais aromático. Essa outra pimenta que a gente vai botar agora, a semente de aroeira ou a pimenta rosa, ela é uma pimenta que é um pouco ressecante demais. Pode ser um pouquinho mais só. Essa pimenta, ela no geral é melhor você mastigar ela um pouco com o dedo antes de jogar na comida. Porque quando você mastiga ela uma inteira, pode dar uma tosse. Assim, porque ela resseca muito. Ela quebradinha assim evita um pouco desse efeito. E tem um aspecto que a gente só consegue com facilidade melhorar o agne sem piorar o pita ou pelo atributo do seco, que o agne é seco. O pita é peguento não é a palavra certa. Empapado, meio úmido. E o pita é fedido, o agne é cheiroso. Então tudo que você coloca e é perfumado, melhora o teu agne sem agravar o teu pita. Ok? Então essa receita do chutney, tá bom já. Essa receita do chutney de geló, ele trabalha prioritariamente através dos atributos do perfumado, do seco e do leve. Porque pita não é exatamente leve, mas ele também não é tão pesado. E o amargo é o principal remédio para um pita que está com aquela indigestão do tipo não está conseguindo ter fome direito, parece que está sempre meio que alguma coisa esquisita. Isso é porque o corpo está muito ácido. Ele não está conseguindo liberar calor. Esse chutney, você come um pouquinho e nesse caso você come um remédio, pode comer antes da refeição, mesmo amanecendo verde, mesmo amanecendo a mala. Porque nesse caso o pita vai ser corrigido. Agora, observa aqui o cheiro do como está perfumado. Certo? Até geló no arilho verde fica perfumado. Ok? Então, esse perfume ele ajuda a melhorar o águia. Muito frio. Ok? Né? Muito frio. Então, esse elemento do perfumado ele é o elemento que faz com que simplesmente o pita estando menos fedido ele já melhora. Aqui vai acrescentar ainda o pimenta branca. Se você é mais vatinho e quer comer isso, quer fazer essa receita e tal, você põe cominho. Ok? Porque o cominho vai dar uma esquentadinha na forma e o cominho é o melhor companheiro do vato. Vocês já sabem disso. O cominho em pó é melhor do que a semente nesse caso. Agora eu vou separar uma versão sem pimenta branca da versão com pimenta branca. Ok? A pimenta branca, gente, olha, eu juro pra vocês que ela vai sumir no chutney. Ok? Por conta do atributo frio do geló, essa pimenta não vai dar pra sentir direito, mas você vai ter uma digestão melhor. Ok? Se você botar muito pouco pimenta branca, pode ser que ela fique fria demais, esse chutney. Ok? Então da mesma forma como o amargo desapareceu. Vocês viram, né? A gente até tomou aquele suquinho. Essa pimenta branca pode parecer uma quantidade grande, mas o amargo chupa. O amargo neutraliza essa quantidade de pimenta. E agora a gente tem uma coisa que você come mais ou menos uma quantidade dessa numa refeição, potencialmente, se você for um pitão. Se você for um mega pitão, você come uma quantidade dessa. Mas no geral, isso não é uma coisa assim pra você comer como salada. Deixe bem claro, isso é chutney. Ok? E pra você evitar que os pitas sem noções comam isso sem com o salado. Você joga um pouco de pimenta pra mostrar pra ele que aquele lugar aí não é salado. Ok? Senão ele vai ah, hoje eu vou almoçar só o chutney de geló. Tem grita pra tudo nesse mundo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Isso aí tá lá cozido, né? Isso daqui está cozido no limão. No agne do limão ou do vinagre. Dependendo de o caso. Ok? Eu espero que vocês estejam morrendo de fome. eu estou. Não tenho sal. Sal você pode botar principalmente no caso dos vatas. Sal e cominho é bom pra deixar essa receita mais anti-vato. Ok? Sem sal e sem cominho é bem uma receita anti-pito. Ok? Namaste Namaste chef.